Olá e e e e tá 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 encostando a 3 se vei e aí galera beleza de nota com vocês com mais um vídeo estamos aqui hoje eu tô com o trevor beleza e é mais um vídeo do que acontece mano lembrando e todas as reações esse vídeo é causado por mods e hoje o trevor vai aqui numa festinha nesse apê aqui ó tá vendo ele todo iluminado tá rolando uma festinha sensacional e nós vamos lá galera curtir e ver quem está lá moleque lógico né tentar levar uma uma garotinha pra casa né mano bora lá até porque olha só o bugatão que ele tá portando mano só tem que tomar cuidado pra não ser roubado esse carro aqui vou guardar esse carro aqui atrás guardar aqui no estacionamento e vamos entrar lá galera vamos entrar lá pra ver o que tá pegando nessa festa aí mano parece que tem umas mina lá bolada galera tamo aqui na entrada vamos ver opa segurança segurança que abre é o segurança bom hoje eu tenho entrada vip aqui então bora lá vamos ver como que tá acontecendo aqui eita olha aí a galera mano vamos ver como que é nada a música tocando caraca mano tem mina pra cacete aqui mano os caras dançando vei olha aí olha aí meu amigo ó o segurança tá fazendo a mão daqui ó as minhas e aí e já tá dando em cima de mim calma calma tá chegando agora nem tomei uma ainda vamos ver quem tá aqui na festa eu vou pegar uma bebida e aí e aí e aí e aí olha ali a face a filha do maicon liber e você que é que guardar ela não aprontar velho e moleque ela deve estar bebaça olha olha o jeitinho que ela tá dançando galera deve estar bebaça olha as minas irmã da lina de 10 o seguinte vou ela ela não me viu ainda mais ela me viu lá daqui a pouco vou lá dançar com ela olha as minhas deve ter alguém colocando esse quarto e caramba caraca vocês ouviram né espero que vocês não tenham visto mano seguinte eu vou pegar uma bebida e já tá bebaça certeza que a três tá bebaça pegar uma cerveja aqui é isso aí galera tô tomando a cervejinha aqui caraca aquela loira ela tá dançando de mim mano e ela vem aqui ó nossa nós tá bem alto area e aí a dançando de mim mano Aí, aí Aí, caramba, olha aí Olha a situação Olha a situação Ih, caramba Vai dar merda, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver dançar aqui Caceta, a galera dançando, moleque Vamos dançar aqui com a galera Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Cadê, cadê Ih, caramba, ei, caramba Vamos lá, ei Ih Ih, tá, tá, tá Tá encochando a Tracy, velho Ih, ih, tá encochando Ih, vai dar merda Isso aí, velho Caraca Caraca, encochando a Tracy Sai daí, Trevor Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Encochando duas É a dança do baixixe Caraca, moleque Nossa, mano Bom, bom Vamos ver qual é o resultado da Tracy Galera, dá um ligo nesse aqui Vê se pode isso, velho Sai daí, Trevor Aí, 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 aí Ih, mano Vou levar ela pra casa Vou levar ela pra casa, galera Olha isso, mano Filha sua arma da mão, mano Vou levar a Tracy pra casa Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Caraca, mano Eu tô agarradinho, velho Olha isso Olha aí, galera A Tracy tá vindo Ela mora aqui perto, né Entra aí, amor Bora Ela mora muito perto, velho Ela mora aqui do lado Aqui embaixo Aqui, ó Ih, caramba Vamos lá Vamos deixar ela aqui Bom, e agora, hein Ih, caramba Lascou, moleque Bom, galera Tá convidando pra entrar, velho Caraca Eu acho que eu vou fazer isso, não Vai dar merda, mano Vai dar merda, mano Caraca, velho Será que tem alguém aqui? Ela tá de madrugada, mano Acho que o Michael tá dormindo, né, velho Acho que o Michael tá dormindo, mano Bora lá, bora lá Eita Bom, galera Agora O que vai acontecer aqui Não Não pode Não posso mostrar, tá Então Vocês só vão escutar Desculpa Mas não, não É possível, tá Ih, ela tá brava Ih, ela tá brava, velho Ah Estou escutando, velho Caraca, moleque Jesus Não pode Não posso mostrar, velho Não posso, não posso, não posso Não posso, não posso Ah, eu não posso mostrar isso, velho Ai, meu Deus do céu Ih, eu escutei o Trevor Eu escutei o Michael Eita 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 Que isso, que isso, Michael Não, não, não Não bate nela, não Caraca, tu sai daqui Caraca, velho Caraca, mano Deu ruim, galera Deu ruim Bom, galera Vou tentar conversar com ele aqui, velho Ei, Michael Calma, calma Calma, calma Ih, ele tá com uma arma, velho Ih, ei Calma aí, não atira no meu carro, não Que isso, cara Para, para, para Ih, o Michael tá doidão, velho Como é que eu vou entrar no carro, velho Caraca, o Michael tá doidão Olha aí, olha aí Para, ele vai atirar no meu carro Caraca, galera Vou vazar, velho Vou vazar Vou pedir um táxi, mano O Michael tá doidão, mano Bom Essa foi a reação do Michael Não gostou E é isso aí, galera Se quiser surgir, olha lá Tá atirando no carro, velho Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Olha lá Tá atirando no meu carro, velho Loucura, mano Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.